E a gente começa o programa Conexão RN em Saúde para esse sábado, para você que nos assiste na TV União em todo o estado, também pelo nosso blog carduzosilva.com.br. Já ao nosso lado, o Dr. Cleiton Leite, que vai falar sobre assuntos importantes, sobre a questão da coluna. E você já ouviu falar em os... como é que é o nome mesmo, Dr.? Escoliose. Escoliose, até o apresentador aqui não soube dizer direitinho, mas escoliose. O que é escoliose, as causas, tratamento, Dr. Cleiton Leite é especialista em coluna. Inicialmente, boa tarde, é um prazer tê-lo com a gente no programa. Boa tarde, Cardoso, boa tarde a todos do Conexão RN. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui participando. Para a gente é um privilégio poder transmitir um pouco do pouco que a gente sabe, ajudando as pessoas, esse programa é um programa que tem com certeza ensinado as pessoas a viver com mais qualidade de vida, dando dicas importantes. Como a gente começou falando a semana passada sobre a questão da coluna, e a gente quer fazer uma série de entrevistas falando sobre coluna. Então, um tema muito importante é a escoliose. Muito bem, então, um dos maiores queixos, principalmente de jovens, de pessoas que frequentam salas de aula, é a questão da escoliose. O que é essa escoliose, Dr.? A escoliose, Cardoso, ela é uma alteração morfológica da coluna vertebral. Como eu falei na semana passada, a nossa coluna tem curvas, né? Então, eu vou até pedir liberdade a você mais uma vez de pegar. Vamos lá. Aqui está uma coluna vertebral, onde aqui tem a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região sacral e a região coxígena. Aqui tem uma lordose, aqui tem uma cifose, aqui tem outra lordose e aqui tem outra cifose, que é na região do sacro, mais prominente na mulher devido ao desenho do quadril. E quando você vê uma coluna de trás, olhando a pessoa de trás, você tem que ver ela retinha. Você não pode ver ela com desvios, que é exatamente a escoliose. A escoliose é exatamente um desvio que pode acontecer de forma, na nossa classificação, que a gente diz, na fisioterapia, na ortopedia, que pode ser em C ou pode ser em S, com convexidade à direita ou com convexidade à esquerda. Então, a escoliose é um desvio na coluna, é o desvio conhecido, que inclusive é muito fácil de ser identificado. Muito bem. E quais as causas? O que provoca a tão famigerada escoliose? Veja bem, a maioria são idiopáticas. O que é idiopática? Não tem causa. Em torno de 70% não tem causa. Outras são congênitas. As pessoas, elas podem, por exemplo, ter uma paralisia cerebral e desenvolver uma escoliose, já começando no ventre materno. Pode ser também de ordem neuromuscular. Uma patologia neuromuscular pode contribuir para a escoliose ou escoliose, né? Além disso, além disso, as traumáticas. Então, existem também as escolioses traumáticas. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Cleiton Leite. Ele é fisioterapeuta, especialista em coluna. O assunto é escoliose. Qual o diagnóstico realmente da escoliose, Dr. Cleiton? O diagnóstico, ele é o diagnóstico clínico, através da inspeção, da palpação, mas principalmente a inspeção. E esse diagnóstico, ele pode começar em casa, antes mesmo do pai, da mãe ou o próprio paciente procurar um profissional. Então, por exemplo, eu pedi que uma jovem viesse até aqui para nos servir de auxílio, para nos auxiliar nessa entrevista de hoje. Vou chamar aqui, dos olhos bonitos, a Tayane. Então, por exemplo, vira aqui de costas para mim, Tayane. Então, por exemplo, você... Pode virar de costas. Você tem em casa a tua filha. Levanta a cabeça. E você pode prestar atenção, por exemplo, Cardoso, se a tua filha está com o ombro mais alto do que o outro. Se existe uma simetria de ombros, ou se existe a simetria, que é exatamente um lado mais alto do que o outro. Você olha também a escápula, que a gente chama de pá. Existe uma escápula mais alta do que o outro. Você olha a região dos flancos. Existe uma abertura maior do que o outro. A região aqui dos epicôndros. Existe uma região mais afastada do tronco do que o outro. Você analisa a questão do quadril. Veja se tem um quadril mais alto do que o outro. Então, tudo isso pode direcionar a uma escoliose. Você vira de frente, olha de frente. Então, você quando for avaliar, em casa mesmo, você pode olhar tanto posterior, ou seja, de trás, como você pode olhar de frente. Então, de frente aqui, eu presto atenção à mesma coisa, olhando agora a região do tronco anterior. Se o ombro esquerdo, por exemplo, está mais alto do que o ombro direito. Se a linha alba está desviada para a direita ou se está desviada para a esquerda, em casa, uma mocinha pede para que a mãe possa auxiliar, possa olhar, sem a camisa de preferência, para você ver de forma mais notória essa questão. Uma outra coisa também é pedir para o paciente deitar de barriga para baixo, que a gente chama de docúpto ventral, e medir o tamanho das pernas, dos membros inferiores, colocando, por exemplo, um maléulo. Um maléulo ligado ao outro, que é aquele ossinho que a gente chama de ossinho do gostoso. Então, a parte de dentro, veja se existe uma discrepância. Se existir, então pode-se pedir ao profissional que prescreva, por exemplo, uma escanometria óssea, para comparar o tamanho de um membro com o outro, e ver, por exemplo, a necessidade de ser usada uma palmilha de correção. Muito bem, então, está aí algumas dicas importantes para você que nos assiste. Para fechar, tratamento, o senhor quase disse alguma coisa sobre tratamento, mas aí, o que é que se pode também orientar? Então, o tratamento, ele começa desde casa, com as orientações passadas pelo profissional, mas os pais, e essa entrevista vai ajudar bastante, os pais ajudarem no tratamento dos seus filhos em casa. Com orientação postural, por exemplo, sentar corretamente, cuidar com as mochilas, crianças que carregam mochila para a escola muito pesada, muitas vezes em um lado só do ombro. Quando eu faço um peso excessivo em um dos meus ombros, eu tendo a lateralizar a minha coluna, e se eu uso isso constantemente, eu vou causar uma lesão, eu posso causar, desenvolver uma escoliose. Então, é importante que os pais, os pais, aliás, tenham um papel importantíssimo no tratamento. Então, uma das coisas que a gente faz é o RPG. Foi contactado, foi detectado, então, uma escoliose, esse desvio, então vamos fazer um tratamento que envolve RPG. O que é RPG? Reeducação postural global. Aí envolve a natação, que é muito importante que o paciente faça, existem trabalhos que vêm provando a influência positiva da natação, existem as correções, além do RPG, se for preciso usar uma palmilha, se for preciso usar um colete, dependendo desse grau de desvio, um colete, por exemplo, um Milwaukee, vai depender muito do tipo de escoliose que a gente vai estar realizando o tratamento. Doutor Cleiton Leite, muito obrigado pelo momento de saúde. Alguma dúvida do nosso telespectador que nos assiste, nos acompanha, eles podem telefonar para onde, pode, de repente, tirar alguma dúvida sobre o que foi falado, o que foi dito, aqui na nossa entrevista de hoje. Olha, Cardoso, nós estamos aqui em Caicó, o telefone é o 84-3421-3668. A clínica é a Center Físio, ela funciona de segunda a sexta, das sete da manhã até às dezenove horas, com pequeno intervalo na hora do almoço, do meio-dia até às treze e trinta. Fora esse horário, a gente está aberto aqui para atender a população. Muito obrigado, Cleiton Leite, conversou com a gente aqui do nosso programa. Até o próximo encontro com o Momento de Saúde, Center Físio e, claro, com o doutor Cleiton Leite, que é um especialista em coluna. Eu volto já com muito mais aqui do programa Conexão RN em Saúde. Conexão RN